O jogo foi para eles, é para eles que eu estou aqui, dizer que a gente sabe que vai enfrentar um aniversário muito forte, eu traguei muito forte nesse momento, nos últimos quatro jogos, três vitórias, na Liga Europa, a gente saiu muito bem mesmo sendo fora de casa, aniversário muito forte dentro de casa, eu conheço mesmo bem, mesmo sendo um time totalmente diferente da minha época, mas nunca mudou a sua maneira de jogar, sempre agressivo, muito forte, começa com muita pressão, e a gente sabe que vai ser um jogo complicado, temos que estar no nosso melhor, como a gente tem feito nesses jogos também da Europa, nós também temos um forte, apesar de não ter conseguido a vitória em casa no primeiro jogo, mas a gente sabe que aqui a gente tem condições também de vencer, respeitando muito Braga, está tendo a neutralizar o nosso ponto dele, e podemos explorar também o nosso ponto fraco, é isso que a gente vai tentar fazer amanhã, tentar sair com esse lado positivo daqui. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.